Esse é o canal da Karine Ribeiro. Então tá. Então fale assim ó. A gente veio fazer o vídeo sobre a minha girafa Sophie. Diga pra eles. A Zilafa Sophie da Elisa. Olha lá a Zilafa Sophie. É. Falei eu vim fazer um review. Como é que é em português? Que eu não me lembro gente. Resenha. Resumo eu ia falar. Resenha. Para a resenha da Zilafa Sophie. Diga. É. Eu e a mamãe vamos fazer a resenha da Zilafa Sophie. Então. A Elisa ela tá numa fase de tudo pôr na boca. Óbvio. Ela chegou nos 6 meses e... Ai deixa eu fazer um zoom alto aqui gente. Um alto. Se não um. Ai que eu tô com uma carona muito grande. Então. Ela sim já tá começando a vinha, a coçagem de vinha. Então acho que já tá pra vim os dentinhos. Ainda não sei. Ainda não apontou nenhum branquinho ali ainda. Mas tá pra vim. E eu vejo que ela tem é... coça. Eu vejo que incomoda. Então ela... Ela já põe as coisinhas na boca. Sobre a Sophie. É o seguinte. É... Gente. Ela gosta. Adora. A girafa. O que acontece da girafinha é o seguinte. Além de ser macia ela... Ela tem essas pernas e essas pernas a... É... Muitas vezes a Elisa tá numa... Numa ansiedade tão grande de morder alguma coisa de coçar que ela enfia essa perna maior lá no fundo e ela consegue mas... mascar, né não mascar tipo coçar eu não sei se coça lá no fundo ou qual que é o esquema mas ela as vezes enfia a perna da girafa lá no fundão e eu vejo que ela morde toda a perna sabe como? Eu vejo que ela morde a perna inteira e isso eu vejo que acalma muitas vezes ela Outro lugar que ela gosta de morder na girafa Sophie é o bumbum essa parte aqui eu acho que é a mais cheinha e ela morde o tempo todo tem outros mordedores mas assim realmente o que mais o que mais fez sucesso com a Elisa desde o começo que ela começou a querer morder coisa foi a girafinha não sei se é por ser mais macio ou o cheiro ou as cores dizem que as cores também são pra beber são super chamam a atenção com o tempo essas bolinhas da girafinha vão saindo isso é normal eu vi inclusive um menininho mais velhinho que a Elisa com uma girafinha também e a dele já não tinha quase pinta de tanto que saiu então é normal porque parece que essa tinta que eles usam é uma tinta meio que comestível e com o tempo parece que sai mesmo eu li que é normalzinho isso de sair a tinta assim é cara a girafinha aqui né lá fora super baratinha mas assim além de ser uma fofurinha além de ser muito bonitinha parece que realmente é um tipo eu tenho acho que uns três mordedores diferentes e a girafinha é a que mais faz sucesso com ela não sei se é o cheiro enfim não sei dizer eu lembro que eu ainda quando comprei eu até comentei com vocês que parece que eu comprei justamente porque todos diziam que os bebês se apaixonavam pela girafa realmente é o mordedor que ela mais gosta é o mordedor que ela mais procura às vezes tem vários mordedores vários brinquedinhos em volta assim e ela vai na girafinha pra morder então ela ainda não sabe fazer o barulhinho a Elisa ainda não sabe apertar pra fazer o barulhinho mas assim ela busca muito a girafinha eu sempre carrego comigo a calma às vezes eu tô passeando tô na rua tô sempre na rua o tempo todo com ela no carrinho então assim eu vejo que a calma bastante gente ficou meio eu não sei depois vocês me falam se esse background aqui essa parede ficou muito escura que eu tentei assim por causa da da luz parece que fica melhor a luz assim aqui é a minha janela e essa parede é a minha cortina mas enfim depois eu vejo se ficou bom ou não tomara que tenha ficado então gente assim super recomendo é macia tem que ir lá eu lavo sempre faço fervo pra ela também uma vez por todo dia quase eu fervo porque ela tá na mão o tempo todo tal é recomendo acho legal acho legal pra presente além de ser bonitinho além de ser simples é não é aquelas cores eu realmente não tenho eu não gosto muito de cores muito fortes eu acho que é um presente lindo tanto pra bebê menina quanto pra bebê menino sabe é suave é bem estilinho francês mesmo né que é a girafia sofia da francia originalmente e bem estilinho francês assim bem recatado então assim gosto gostei valeu a pena valeu foi caro foi mas assim recomendo é um presente lindo pra quem quiser dar aí de que é madrinha que é sei lá alguém especial super recomendo recomendo as mamães também é comprar é muito legal o fato dela ter essas pernas eu achei muito interessante e dá a impressão que foi pensado não sei se foi pensado mas dá a impressão que até o shape da girafinha é justamente pra pegar os dentes que sabe essas orelhinhas às vezes ela morde quando ela quer coçar aqui na frente e eu vejo que ela morde as pernas quando ela quer coçar a parte do lado assim sabe eu vejo que ela enfia eu vejo que às vezes ela pega também a bundinha que dá a impressão que enche mais a boquinha dela quando ela pega a bundinha então assim super bem bolado a girafinha é super 10 quem quiser acho um ótimo presente por que eu falei e a gente aprova né filha valeu a povo eu a povo diga oi pra todo mundo eu falo eu tô muito interessada no que tá acontecendo aqui do lado por isso que eu nem quero saber da câmera tá bom gente é isso aí e obrigada por ver o vídeo esse foi o vídeo rapidinho da Sophie e até mais até o próximo vídeo dá tchau fala tchau vai lá olha lá meu amor ela tá olhando pro lado não sei eu sei porque ela tá olhando pro lado por causa da caneca olha lá a caneca eu falei eu gostei dessa coisa então tá gente até mais obrigado por assistir tchau olha lá dá tchau meu amor dá tchau tchau olha tchau eu gosto da girafa Sophie tchau essa minha girafa eu gosto dela beijo tchau tchau tchau